Ah, Fernando, mas eu estou tendo uma crise de ansiedade agora, o que eu faço? Calma, respira e vai para o minuto 6.15 aqui do vídeo que fala diretamente como tratada a crise. Além do mais, depois dá uma lidinha no material aqui da descrição que pode ajudar bastante, tá bem? Crise de pânico, ou ataque de pânico. A gente tem a sensação que a gente está enlouquecendo, que a gente vai perder o controle, que vai desmaiar, que vai ter um infarto. O coração começa a acelerar, a gente começa a suar, um nervosismo muito grande. Como controlar tudo isso? Bom, antes de explicar como que a gente faz para controlar, a gente tem que entender o que gera uma crise de pânico, ou uma crise de ansiedade. Ansiedade é o receio de ter medo. Medo é uma emoção que todos nós temos, é algo saudável e adaptativo. A falta ou o excesso é que são prejudiciais, como tudo na vida. Até a água em excesso pode fazer mal. As emoções, elas têm um propósito de estar com a gente. Elas têm um fundo evolutivo, inclusive. Imagine que você é uma daquelas pessoas que viveram há muitos e muitos anos atrás, lá no meio da floresta. Sem muitos recursos e até mesmo sem linguagem. Essa linguagem que eu estou aqui usando com vocês e que todo mundo conversa com todo mundo. Imagine que estamos lá há muitos anos atrás. E nós não temos nem linguagem desenvolvida para comunicação. O medo era uma emoção que previnia você de tomar atitudes precipitadas ou ir em lugares perigosos. Por exemplo, imagina que você ouviu um barulho forte na mata, próximo à sua casa, ou sua cabana. Enfim, o medo fazia com que você não fosse lá e fosse comido pelo leão. O medo nos afasta e nos protege do perigo. Essa é a função dele. Ele também tem uma função de mobilizar o nosso corpo para lutar ou fugir. Ou seja, nosso coração bate mais rápido, a gente tem uma aceleração pulmonar, a gente começa a respirar mais rápido, porque nosso corpo começa a funcionar de forma a entrar em um conflito iminente. Nosso corpo faz isso para nos dar mais energia para um combate. Tudo isso é muito adaptativo. Quer dizer, adaptativo quando a gente tem um leão na nossa frente. O que hoje, nos tempos modernos, não é o caso. Acontece que hoje, nossos próprios pensamentos são responsáveis por gerar esse sinal de alerta e perigo para o nosso próprio corpo. Nosso corpo, então, liga, ativa. Ele começa a se preparar para uma luta ou fugir de uma ameaça. E esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Seu corpo, ele está reagindo assim, é sinal que ele está funcionando como ele deve. O que está errado nessa história toda é a mensagem que, através da nossa imaginação, do leão e dos nossos pensamentos, a gente está mandando para o nosso corpo. Uma mensagem de perigo. Como se dissesse que tem um leão ali. Veja, nosso corpo não distingue pensamento de realidade. Quando a gente sonha ou fecha os olhos e imagina algo, para o nosso corpo, isso é uma realidade interna que está acontecendo. Então, pensar. Nossa, eu vou ter um ataque cardíaco. Tem alguma coisa muito perigosa que está acontecendo comigo agora, nesse momento. Eu vou passar mal. Eu estou passando mal. Eu vou morrer. Eu vou desmaiar. Faz o corpo se preparar. Essa mensagem faz o corpo se preparar para algo perigoso. da forma que ele sabe, que é ativando, ligando. Cria-se, então, um leão imaginário. Resumindo, nosso corpo só tem, basicamente, duas funções. Ou ele liga quando está em perigo iminente, ou desliga quando não tem esse perigo. Agora que a gente já entendeu essa lógica, podemos voltar a como tratar o ataque do pânico, ou a crise de ansiedade. A coisa funciona mais ou menos assim. Primeiro, você percebe um sinal corporal e interpreta ele como um ameaçador. Então, por exemplo, o coração batendo mais rápido. Ou eu estou mais ofegante porque subi um lance de escadas. Não sei. Logo vem um pensamento, que a gente chama de pensamento automático. Um pensamento que brota na nossa cabeça. Que diz, opa, isso não é normal. Eu estou respirando mais ofegante. Isso não é normal. Quando eu falo isso, foca-se mais nessa sensação. Mandando um sinal de alerta para o corpo. O botão liga, lembra? E o corpo está funcionando como ele deve funcionar. Ele começa a se preparar para enfrentar o suposto inimigo. Então, os batimentos cardíacos ou a respiração aumentam de frequência. Isso reforça o pensamento. Viu? Tem algo de errado. Agora sim consigo perceber. Dessa vez é para valer. Vai acontecer alguma coisa muito ruim. Seu corpo recebe esse sinal de alerta virtual e aumenta ainda mais a ansiedade. Você ao perceber a ansiedade, reforça ainda mais os pensamentos. Agora sim que eu vou ter um ataque cardíaco, que eu vou ficar louco, vou vomitar, vou perder o controle. E o corpo, por sua vez, aumenta mais ainda a ansiedade. E assim a gente tem um escalonamento que nos leva a uma chamada crise de ansiedade. Certo? Ok. E o que eu faço em uma crise de ansiedade? Como é que a gente pode superar uma crise de ansiedade? Bom, primeiro a gente tem que reconhecer que está tendo uma crise de ansiedade. Aceitar isso. A gente tem que aceitar a emoção. Lembre-se que ela não é danosa por si só. Ninguém morre de ansiedade. Ela é só um sinal que o corpo está funcionando bem como deveria, ao receber uma mensagem de perigo. É como se ao acelerar seu carro, o motor começasse a roncar. Contudo, o seu carro está parado e você está acelerando ele através dos seus pensamentos. Bom, o primeiro passo é aceitar a ansiedade e dizer assim mesmo. Ok, tudo bem. Estou tendo uma crise de ansiedade. E sei que vão vir pensamentos ruins. Quanto menos você tentar lutar contra a emoção, menos intensa essa emoção vai ficar. E mais rápido ela vai embora. Segundo ponto. A gente pode começar a usar técnicas para desacelerar. Assim como a gente está acelerando o nosso corpo através dos nossos pensamentos, a gente pode desacelerar nosso corpo. E isso também vai diminuir a intensidade dos nossos pensamentos. Então, por exemplo, você pode fazer uma respiração de uma forma bem devagar, soltando o ar pela boca, inspirando pelo nariz, segurando um pouco e soltando o ar pela boca bem devagarinho. Como se tivesse uma vela acesa na sua frente que você não pudesse apagar. Então, solta o ar pela boca bem devagarinho. Normalmente, a gente respira na frequência 4, 4, 6. Ou seja, inspira pelo nariz, contando até 4 segundos. Segura o ar 4 segundos. Solta devagarinho pela boca 6 segundos. Sempre lembrando de respirar com a parte da barriga, como se tivesse um balão na sua barriga que você tem que encher e esvaziar. Não respirar pelo peito, como normalmente a gente faz. Outras variantes disso pode ser respirar em uma concha. Faz uma concha com a mão e faz essa respiração na concha. Ou até mesmo dentro de um saco. Saco de supermercado ou qualquer coisa do gênero. Isso vai fazer com que fique mais CO2. Você ingira, respire mais CO2. Isso também vai acalmar o seu corpo. Outra possibilidade é tentar esfriar o ambiente. Então, coloca um ventilador voltado para você. Um ar-condicionado, se você estiver em casa, bem gelado. Mole os pulsos, mole a nuca. Ok? O mais importante é tentar desacelerar. Respirando bem devagar. Terceiro passo. Tente, enquanto faz a respiração, se distrair. Tire o foco dos seus pensamentos. Porque lembre, quando você está tendo uma crise de ansiedade, são sempre pensamentos catastróficos. Que você vai morrer, que você vai perder o controle, que algo muito ruim vai acontecer, que você não vai conseguir controlar isso, vai ficar louco. Então, ao passo que você faz a respiração, tente também se distrair. Então, conte quantos livros tem na estante que você tem na sua frente. Quantos azulejos tem na parede que você tem na sua frente. Comece a fazer a tabuada de cabeça, que seja. Sinta com a mão a textura do sofá, onde você está sentado. Foque-se nisso. Para tentar se distrair desses pensamentos. Isso também ajuda a quebrar o ciclo. Então, são duas coisas que a gente brinca de chame o doutor. D e o R. O D é distração e o R é relaxamento. Então, você faz a respiração. E, ao mesmo tempo, você tenta se distrair, tirando o foco interno de você. Certo? Qualquer coisa que quebre o ciclo desses pensamentos automáticos é que dizem que tem um perigo. Importante saber. A ansiedade, assim como qualquer emoção, vem como uma espécie de onda. Assim como ela vai como uma espécie de onda. Então, ela não fica. Ela dura um certo tempo, atinge um pico e depois diminui. Você não precisa ter medo dela. Aprenda a navegar essa onda com esses passos que eu comentei acima. Essa é uma habilidade adquirida como qualquer outra. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficando. Mais controle sobre seu corpo e sua mente você vai obtendo. Lembrando, essas são algumas dicas para quem sofre com crises de ansiedade. Elas, por si só, não substituem a avaliação de um profissional de saúde, tá bem? Se você sofre com esses sintomas que eu relatei aqui, busque ajuda de um psicoterapeuta. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho